Sempre fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixes só no caminho, ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morar, dá para sempre. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. O mundo é tão terrível. Ele é falso, como Caim, o pai dele. Ele é matreiro, ele sorri, mas na verdade está mostrando os dentes que podem te devorar. Cara de piedade, coração de demônio, cara de anjo, coração de diabo, que às vezes ficamos assustados com o mundo. Então, clamamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Fica, Senhor, fica, Senhor, mais um pouquinho. Faz em mim morada. Porque com Deus é como se tivéssemos com o nosso pai, um pai forte e abençoado, que segura na mão do filho. O filho, com a mão segurada nas mãos do pai, não tem medo de nada, porque ele confia no pai. Então, nós seguramos nas mãos de Deus e pedimos a ele, segura. Segura, segura na minha mão, Senhor. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela, ela te sustentará. Segura, não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura nas mãos de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais nos deixará segura nas mãos de Deus e vai. Segura, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela, ela te sustentará. Segura, não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Às vezes o demônio, que é ele mesmo que faz isso, ele ativa as águas e faz uma tempestade tão grande que nós nos assusta, ficamos assustados, com medo, que mundo é esse, que mundo é este, mas que mundo é este. Aí, ao invés de olharmos para Jesus, o autor e consumador da fé, nós começamos a olhar para as situações da vida. Porque o mundo sempre foi assim, o mundo sempre foi uma lasqueira, e aí começamos a temer. E ficamos com medo, com medo do mundo, que é um dos nossos inimigos. Não pense que o mundo é seu amigo, que nunca foi. Então, segura nas mãos de Deus e vai. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. É ele a tua segurança. O refúgio forte é o Senhor. É normal nós sentirmos medo, porque nós somos humanos. Os humanos? É, nós somos humanos, Chiquinho. Aí nós ficamos com medo mesmo. Mas troque o medo pela fé e confiança. Troque o esconder com atitudes. Em vez de você correr dos gigantes, como os irmãos de Davi corriam dos gigantes, corra para cima dos gigantes. Sim. Corra para cima dos gigantes. Acabe com ele. Mas ele é um gigante. Se dane. Se dane o gigante, vá para cima dele. Mas os outros estão correndo com medo. Jonathan está correndo com medo, fulano está correndo com medo. Os guerreiros estão correndo com medo. Mas a nossa confiança é em Deus. A gente não quer ser príncipe? Quem quer ser príncipe tem que agir que nem príncipe. Quem quer ser rei tem que agir que nem rei. Não adianta pensar que é rei e agir como um plebeu. É você o gigante. Vai como Davi foi para cima dos gigantes. Esses caras eram feras, velho. Eles não temiam nem anjos. Jacó foi para cima do anjo. Davi foi para cima dos gigantes. E nós? Se escondem dentro do buraco. Não. Nós não é tatu. É velho. Gostei dessa parte. Gostei. Gostou, Chiquinho? Nós não é tatu, não. Nós é filho do rei. Vai para cima. Vai, vai, vai para cima. Ah, pastor, eu quero ser príncipe, eu quero ser princesa, eu quero ser rainha. Sim, você quer ser, né? E será, em nome de Jesus. Mas você quer ser uma rainha? Você tem que agir que nem uma. Que nem. É. Não adianta você querer ser uma rainha e agir como uma plebeia. Sempre será plebeia. Você tem que ir para cima. A primeira característica do príncipe é coragem. Depois, sabedoria. Quem conhece um príncipe covarde? Qual é o príncipe covarde? Qual é o reino do covarde? O covarde bota o rabo no meio das pernas, se esconde dentro de um buraco. E se der errado, pastor, se der errado, se deu. Mas não vai dar, não. Porque Deus é grande. É preferível morrer do que viver que nem um rato fugindo. Vai para cima. Derruba as maldições. O mundo sempre foi assim. O mundo é uma lasqueira. Tudo, nada é novo. A Bíblia é verdadeira. A Bíblia é a briba. Né? A Bíblia é a Bíblia. Então, tenha coragem. Irmão, coragem. Não se esqueça que Jesus também chorou. Teve coragem e foi vencedor. Nos dando o exemplo de ser lutador. Tenha coragem, pois logo, logo há de passar. Essa tristeza que te faz chorar. Meu irmão, você vencerá. Não te importas, porque Jesus também chorou. E teve coragem e foi vencedor. Nos dando o exemplo que é lutador. Tenhas coragem, porque logo, logo há de passar. Essa tristeza que te faz chorar. Meu irmão, tenhas coragem. Você vencerá. Coragem, tá? Não para fazer coisa errada. É para fazer o certo e dizer o certo. Às vezes é tão difícil. Às vezes precisamos tanto de coragem para dizer o óbvio. Às vezes precisamos mais de coragem para fazer o que é certo do que para fazer o que é errado. Para dizer a verdade do que para dizer a mentira. Neste mundo de Caim, precisamos de mais coragem para dizer a verdade do que para dizer a mentira. Para agir certo do que para agir errado. E se pune mais as pessoas. Se pune mais as pessoas pelas verdades do que pelas mentiras. Pelos erros, se pune menos do que pelos acertos. O mundo, às vezes, glorifica o erro, glorifica a lasqueira de um lado. E do outro, o mundo é sempre assim, ó. O mundo é sempre assim. Sempre será. E vai engolir um camelo. Ó as pernas do camelo lá de fora. Ó as pernas, ó. Ó as pernas do camelo. Uhul! Camelo! Engolir o camelo. Lá vem o mosquitinho, lá vem o mosquitinho. O mundo é sempre desse jeito. Olha o mosquitinho. Hã? Vamos defender a mulher. Vamos promover a interrupção de sete meses. Mundo é mundo, gente. E sempre será. Você não pode nem olhar. Você não pode nem dizer que é bonita. Que você perde o maior cargo do Brasil. Agora, é sete, oito meses. Não tem problema. Mete a agulha. Arranca os pedaços. O mundo é doido, véi. É caim, puro, puro, véi. É caim. O mundo é de caim. Aí você tem Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Porque não peço que os livre do mundo. Mas que os livre do mal. Coragem. Coragem para viver. Coragem para escapar das armadilhas. Andresa Silva diz. Seja forte e corajoso. É. Josué, capítulo 1, não é, Andresa? 1, 6. Ser forte e corajoso. Não temas. É porque nós temos medo. Mas tem medo, não é? Quem tem orelha tem medo, não é? É, nós é ex-humanos. É, nós é ex-humanos, Chiquinho. Mas se a gente ficar olhando para as coisas do mundo, não é? Hã? Vai viver tua vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos o mal. Chora. Enxuga tuas lágrimas. Confia em Deus. Chora. Enxuga tua lágrima. Confia em Deus. Deus já te deu vitória. Deus já te agrada de você. Vai embora. Ah, pastor, no mundo tem o diabo. Sim, mas no seu coração tem Deus. Dane-se o diabinho. Tá? E outra coisa. O diabo é desse jeito mesmo. Acusador. Olha a miséria que ele fez lá no céu. Hã? É. Mas o sangue de Cristo diz. Ele é derrotado. Mentiroso. E nele nunca encontrou a verdade. Amém. Diga amém. Coragem. Diga assim. Eu vou ser corajosa. Bora. Oxe, deixa de moleza, menino. Bora, 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 bora. Ah, você quer ser príncipe? Você quer ser princesa? Desse jeito? É claro que dá um medinho lá no fundo da coluna. E é? É. Assim no âmago. É. Mas tenha coragem. Deus está contigo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu profetizo. Diga assim. Diga seu nome. Eu, Isabel. Eu, Priscila. Eu, Giovana Salmazo. Eu, Mazé. Eu, eu sou corajosa. Eu, cristiano. Eu sou corajoso. Bora. Mas nem aquele corajoso do alto da compadecida, não. Não. Ali é os caras se fazendo que é corajoso, né? Ali é os caras se fazendo um papel que é o corajoso, né? Mas seja corajoso, né? Pastor. Oi. É tanta coisa. Não olha para tanta coisa, não, tá? Olha para Jesus. E anda sobre este mar. Em nome de Jesus, diga amém. Diga assim. Eu sou corajoso. Eu sou corajosa. Amém. Amém.